O escanteio pro São Carlos pela direita aqui, vai ser autorizado a cobrança por enquanto 0 a 0 Agora sim autorizado, levanta a bola, fechado, desfile de cabeça Pro gol O ataque vai subir de cabeça, Osney consegue ajeitar mais a frente pro Lucas Limão Bom passe ali, dominou, foi pra grande era, fez a vida, bateu Pro gol Ninguém chegou, Francisco Alex teve o trabalho de empurrar pra rede E pra empatar o jogo aqui no Luizão, atenção, cruzamento, desvio Pro São Carlos, Robinho, pro gol 41 e 30, levantamento no peito ali, ajeitou, Francisco Alex abriu pela direita pro Alain Tentou o cruzamento, fechado no segundo pau, só saiu o Rubão Deu um tapa ruim, sobrou pro Marcelinho, se atrapalhou, sobrou pra Francisco Alex, bateu O imensível Agua Santa, se cura o Agua Santa